Um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante De uma estrela que virá numa velocidade estanteante E portará no coração do hemisfério sul da América Num claro instante Depois de exterminada a última nação indígena E o espírito dos pássaros das fontes de água límpida Mais avançada que a mais avançada das mais avançadas Das tecnologias Virá de talha que lembrava de mim Virá que eu vi Apaixonadamente com ele Virá que eu vi Tranquilo e falido como um mistério Virá que eu vi Virá que eu vi